Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Fernanda Gentil disse como contou do relacionamento com Priscila Manu Tendon para os filhos no programa Espelho, do Canal Brasil, de segunda-feira, 7. A jornalista, que assumiu o namoro em setembro de 2016, relembra como foi tornar público o romance e a reação do filho mais velho. Quando juntei com meu ex-marido Matheus Braga fiquei impressionada como é essa experiência de juntar dois mundos diferentes. Tem dois caminhos, ou você se estressa ou tira sarro. Sempre fui mais para o lado do bom humor. No meio do caminho eu me separei. A gente riu, mas foi doído, você interrompe um plano, afirma, dizendo como foi o período pós-separação. Escolhi viver muito o luto. Fiquei muito com meus filhos Lucas, de 9 anos, e Gabriel, de 2 anos e 8 meses, aí veio a Priscila e tudo que eu poderia pensar de um relacionamento com uma mulher, todas as questões que vêm no mundo e na sociedade que a gente vive. A minha única grande preocupação era a minha família, contar para todos eles antes do país saber, recorda. Fernanda revelou para os mais próximos. Depois da Olimpíada explodiu para o país todo. Eu já estava totalmente estruturada, bem resolvida com o que poderia me acontecer. Tive meus pais e meu irmão perto de mim, isso me deu muita força, conta, dizendo como encara tudo. A naturalidade é a melhor bandeira que a gente pode levantar. A maior que eu posso levantar é viver como estou vivendo, eu assumi, falei para todo mundo, e vida que segue. Óbvio que ouvi uma coisa ou outra na rua, mas fui muito surpreendida positivamente. No dia que explodiu, a cada crítica iam desce em cima daquela pessoa. Recebi muito carinho, muita mensagem positiva, muita coisa boa, comemora. A novidade mereceu um papo com Lucas, que Fernanda cria desde quando tinha um ano e quatro meses, após a morte de sua tia, mãe dele o Gabriel é muito novinho, vai crescer anos luz à frente por estar em um ambiente plural. Com o Lucas tive uma conversa pelo que ele poderia ouvir na escola. Falei eu amo a Priscila e agora ela é da nossa família. Por ser um pouco diferente mulher e mulher, pode ser que você ouça algo na escola, mas a mamãe não está fazendo nada de errado. Ele falou com ela com um sorrisinho de já sei e nunca mais falou sobre isso. A apresentadora do esporte espetacular acredita que fez a coisa certa ao revelar sua sexualidade. É assim que tenho vivido dia após dia. Tem preconceito, as fobias todas, mas nós somos as melhores pessoas para acabar com isso vivendo nossa vida naturalmente.